Olá meus amigos do Juquiazinho e região, meus amigos, eu tô vindo aqui pra esclarecer que na semana passada eu solicitei à prefeitura uma manutenção em algumas vias do distrito dos Barnabés que estavam intransitáveis e após isso daí saiu um áudio num determinado grupo que eu acredito que seja o Juquiazinho e região que tinha sido utilizado pedras que é de posse de vocês, que vocês compraram eu me dirigi à prefeitura e solicitei maiores informações e tá aqui, eles me passaram a nota fiscal do material que a prefeitura comprou que é essas pedras que é de posse da prefeitura que a prefeitura comprou pra fazer o trabalho nas estradas a pedra de vocês, eles me informaram, o material de vocês está ali tá, está ali então eu só queria repassar isso pra vocês pra ficar, digamos que de uma forma mais clara caso também vocês tiverem interesse, pode vir até a prefeitura e tá conversando com eles que eles vão informar pra vocês direitinho, passo a passo também, tá mas o material que jogaram no distrito dos Barnabés é esse daqui, tá que é diferente a pedra, nota fiscal em mãos, tá isso daí a prefeitura também, ela pode estar repassando pra vocês uma boa tarde, fiquem com Deus